Música O vereador Paulo Galtério utilizou o tempo de liderança do PSB durante a reunião ordinária desta segunda-feira para defender a vinda de famílias venezuelanas para a região de Campinas. O parlamentar lembrou o drama vivido no país vizinho, que passa por uma forte recessão econômica obrigando os venezuelanos a atravessar a fronteira em busca de sobrevida. Galtério cobra uma posição do prefeito Jonas Donizete do que é possível fazer por essas pessoas. Nós precisamos entender que no mundo as pessoas têm necessidade de sair de um lugar para o outro por falta de oportunidade, por falta de comida, por necessidade, por falta de saúde. E, então, há necessidade, sim, de um ato nobre da cidade de Campinas, na pessoa do seu prefeito, de trazer aqui e a gente apoiar. Segundo o parlamentar, os brasileiros têm o dever de ajudar os venezuelanos que estão sofrendo. E uma das formas de garantir esse apoio, na opinião de Paulo Galtério, é tirar as famílias de Roraima e trazê-las para locais com mais oportunidades. Nós temos que trazer essas famílias para o centro-sul, para aqueles locais que nós temos mais oportunidades. Vamos deixar de ser egoísta, vamos olhar mais com os olhos de Deus.